Tamo na área, meus amigos, eu me chamo Renatinho Costa, esse é o canal Fala do Leão, que traz as notícias do Clube do Remo. Meu patrão, minha patroa, se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever, isso é muito importante. Deixe seu like, compartilhe, comente, é muito importante seu comentário também, né? E não esqueça de ativar o sininho das notificações, minha patrão. Bora falar rapidamente aqui, dá um recadinho. Antes de falar disso, vou falar, tem uns parceiros aí, inscritos, reclamando de comercial. Meu amigo, você tem a opção de passar, né? Apesar de ser dicas valiosas pra você revender roupa, você que tá com pouco dinheiro, né? Se você não quiser ver o comercial, passe, passe, né? Eu não faço isso, os nossos parceiros aqui nos ajudam no canal. Então a gente tem que fazer comercial, eu também não gosto. Se eu fosse rico, milionário, não fazia comercial pra ninguém, né? Então peço a compreensão de vocês, a gente tem que fazer o comercial dos nossos parceiros. Eles eu faço com o maior orgulho, com o maior prazer, porque eles nos ajudam aí na manutenção do canal. Beleza? Então, vamos ter calma, muita calma nessa hora, beleza? A Loja Tudo Al, meu parceiro, vende seus produtos como roupas masculinas, femininas, fitness e acessórios no varejo e no atacado. Eles se entregam na área metropolitana de Belém com uma pequena taxa de entrega a ser acertada com você, meu amigo azulino. Eles se entregam também pra todo o Brasil, interior do Pará, eles viram pelo correio ou transportadora. Maiores informações, você vai lá no Instagram, vai lá na lupinha, né? Coloca lá, arroba Tudo Al, lá vai ter todas as informações, modelos, valores, telefone pra contato. Então vai lá no Instagram, começa a seguir a Loja Tudo Al, fale que você é inscrito no canal e você vai ter mais promoções do que já tem de normal, beleza? Arroba Tudo Al, lá tem camisa do Brasil, time da Europa e do Brasil. Tem marcas casuais aí, como Randara, Lacorte, Adidas, Boss, Versace e outras marcas famosas. Então, segue o Instagram pra você ter todas as informações. Arroba Tudo Al, pra você revender roupas ou mesmo comprar roupas por unidade, pra você sair pra boate, pra night aí, pro bregão paraense, né? Então, entre em contato, né? Vai lá no Instagram e segue, arroba Tudo Al, preço, olha, pequenininho. Você não vai se arrepender sem compromisso, vai lá no Instagram que você vai ver o que eu tô falando, beleza? Arroba Tudo Al, alô seu Renato e Dona Isabel, tamo junto, meus amigos. Vamos lá, galera. Mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Fábio, seu filho Bento. Um grande abraço, um abraço pra galera dos Veteranos Azulinos, de São João da Ponta, beleza? Um abraço pro Fernando Bezerra, torcida organizada Remoraima, em Boa Vista. Um abraço pro meu amigo Fabiano, seu pai fiel azulino. Veteranos Azulinos, né? Do Hortifluxo do Atacadão 153. Um abraço pro Luiz Fernando, Kleber Monteiro, tamo junto. Um abraço pro meu amigo Robson do Formosa e o Júlio da Remotoqueira. Galera, gosta do salve, do Fala do Leão. Tamo junto, é um prazer mandar um abraço pra vocês, meus amigos. Tamo junto aí. Primeiramente, bora falar aqui da mucura cagada. O timezinho cagado esse da mucura. Eu vou contar pra vocês, meu irmão. O time cagado. Como é que um goleiro daquele, 3 metros de altura, leva um gol ridículo daquele, né? E um técnico frouxo, frouxo, né? Recua o time, tira um centroavante na casa, na própria casa, no próprio estádio, lotado. Tira um centroavante e bota um zagueiro com medo desse time medíocre da mucura. Cara, esse Alan Hall é um fraco. Anota o nome desse cara aí que eu não queria no remo. Porque é um fraco e frouxo. O cara recuou o time com o time de Série C, jogando contra um time de Série C. Sendo que o Vila Nova fez bons jogos contra o Grêmio, time grande aí. E não afrouxaram. E contra a mucura eles vão lá e afrouxam. Meu Deus do céu, então, meu irmão. Mas mesmo assim, foi culpa do próprio Vila Nova de perder o título pro Paysandu. Paysandu não tem nada a ver com isso. Foi lá, foi campeão, né? Parabéns pra mucura. Parabéns pra mucura. Tem que assumir. Mas que eles são cagados, eles são. Né? Mas, independente disso, estamos nos preparando aí. Né? Deixa eles pra lá comemorarem a Copa Verde deles pra lá. Né? Mas, tudo por culpa desse time e desse técnico frouxo. Frouxo do caramba aí. Então, falta só pagar a aposta que eu perdi. Sou um cara que assumo. Perdeu, perdeu. Já ganhei várias vezes. Não dá em nada. Né? Mas que vocês são cagados. Vocês são, viu, mucurento? Isso é histórico. Sempre foram cagados. Né? Não é verdade? Então, parabéns pra meu irmão aí. O meu amigo Maicon Lopes. Né? Parabéns das torcedoras da mucura aí. Campeão da Copa Verde. Fazer o quê, né? Então, vamos que vamos pras notícias do Leão de Antônio Baena, meus amigos. Né? Galera, o Cametá, né? O Cametá se assegurou campeão da segundinha em cima do São Francisco. Então, naquela tabela lá onde está Remo e campeão, você já coloca lá o Cametá. Quando tiver Remo e vice-campeão, você já coloca São Francisco. Então, parabéns ao time de Cametá. Ao Cametá que se assegurou campeão da segundinha. Né? E já entra com moral aí na primeira divisão. Parabéns aí à galera do Cametá, meu irmão. Pessoal, quando eu falo que a torcida do Remo é meio louca. Né? Que eles... Tem muitos torcedores que só sabem apontar o dedo e colocar a culpa no presidente. Que é um cara que está se virando aí. Né? Montando... Tentando montar um bom time. Desde ano passado. Desde esse ano pra Série C. Não deu certo. Esse ano. Está contratando bons jogadores só da Série B. Porque, apesar de ter algumas críticas aqui, são jogadores rebaixados. Mas jogador rebaixado é melhor, às vezes, do que um próprio de uma Série C que não joga nada. Então, ele está tentando... Quando eu falo que tem muitos torcedores que são loucos da cabeça. Eu vi comentários de torcedores aí querendo... Sabe quem? Né? Ricardo Oliveira. De 42 anos. Que está jogando no Athletic Clube de Minas Gerais. Esse ano ele fez nove jogos. Um gol. Ricardo Oliveira era um ótimo centroavante. Mas meus parceiros, ele está com 42 anos. Então, bora parar de loucura. Bora parar de inventar moda. Né? Que esse Athletic Clube aí é um time de empresários. Né? A gente todo mundo sabe que o Ricardo Oliveira não é de bebedeira, é pastor. Mas mesmo assim, o corpo já perde pra descansar. O cara tem 42 anos. E tem torcedores que conhecem inventando essa história aí de querer o Ricardo Oliveira. Não, meu amigo. Parou por aí. Se tem muita gente achando, inclusive eu, que tem jogador assim, onde 30 anos já estão achando velho, imagine que 42 é um ancião, meu irmão. Então, bora parar com essa invenção de querer o Ricardo Oliveira aí que não dá. Não dá. Galera, tem boatos também aí, né? De um jogador que jogou a Série C pelo Clube do Remo. Que é o volante Jean Patrick. Né? Pode estar voltando pro Clube do Remo. Não sei se procede essa informação. Inclusive, ele jogou no CRB, né? Eu não sei se foi no comando do Marcelo Cabo. E possa ser que isso dê uma ajuda pra ele voltar aí. Né? Não sei se procede essa informação onde ele tá voltando. Pelo seu Instagram, segundo um torcedor, pelo seu Instagram, você percebe que esse retorno pode acontecer. Quem puder pesquisar lá no Instagram, eu não sei o que ele tá colocando lá no Instagram. Se ele tá dando alguma referência ao Clube do Remo. Mas se tiver, é bem provável que ele possa voltar. Né? Não sei. Será que o Jean Patrick desaprendeu a jogar, cara? Jean Patrick é um bom jogador. Não sei se queria que ele voltasse pro Remo. Mas que ele jogava muito, ele jogava. Será que ele desaprendeu? Será que por causa da sua lesão? Então, vamos ver. Vamos aguardar. De repente, Jean Patrick pode tá pintando aí no Clube do Remo. Vamos aguardar. Outro aí, né? Que, segundo informações, se despediu do Cuiabá. Né? E é um sonho antigo. Inclusive meu, que eu acho que é um moleque que joga muita bola, tá? Com 30 anos também. Né? Que é o Felipe Marques. Felipe Marques aí tem muitos boatos. Que, de repente, pode ser essa contratação que o Remo tá falando bombástica. Que me dá até medo isso daí. Né? Que a última coisa bombástica que fizeram. Que falaram que era um presente de Natal. Qual era o presente de Natal? A gente pensava que era uma... A gente pensava que era assim, meu Deus do céu, uma contratação bacana. Quando a gente vê a renovação do G2. Apesar de eu gostar do futebol do G2. Mas isso não é um presente de Natal, né, moleque? Então, a gente fica até cabreiro com essas notícias bombásticas. Essas contratações bombásticas do Remo. Esse Marques que às vezes é meio doido. Né? Então, o Felipe Marques tá se despedindo do Cuiabá. Né? Quem sabe o Remo possa fazer uma proposta pro Felipe Marques. Já jogou aqui quem dera. Felipe Marques um bom, ótimo jogador. Pra uma Série C melhor ainda. Então, vamos aguardar aí Felipe Marques. De repente, pode ser essa contratação aí. Já corremos, tem, né? Uma ligação com ele. Já jogou aqui. Vamos ver aí. O Pedrinho aí, pessoal, que é do Volta Redonda. Que muita gente queria. Moleque novo, moleque promissor. O Pedrinho tá praticamente ou tá já descartado aí. Segundo informações, tava lendo no Google aí as notícias. E vi que ele foi pro futebol da Bulgária. Ou foi, ou tá negociando ir pro futebol búlgaro aí. Então, o Pedrinho praticamente tá descartado, né? Mas, praticamente. Não tá descartado totalmente. Mas, segundo informações, tá negociando com o futebol búlgaro aí. O Pedrinho, que era do Volta Redonda. Beleza? Pessoal, a Marca Rei lançou a camisa Cidade Enegrecida, né? Exaltando a influência dos negros na região. Até entendo, apoio. Com certeza é uma coisa muito importante. É um trabalho importante fazer isso, né? É sobre a cidade enegrecida de Belém do Pará. Exaltando a influência dos negros. Com certeza isso é muito importante. Mas, eu vou sair desse contexto aí. Vou falar sobre a camisa do Remo. Agora, foi a Marca Rei dessa vez. A Volt fez a camisa branca do Remo. Apagou o símbolo do Remo. Ficou tudo branca a camisa. Não destacou nada o símbolo. Não gostei. Não gostei da camisa. Por não destacar o símbolo do Remo. Aí, a Marca Rei vem e faz essa camisa aqui. Em homenagem à influência dos negros na região. E não destaca. É uma camisa preta. E não destaca também o símbolo do Remo. Que parece ser só uma camisa preta. Então, pessoal. Vocês aí. Volt, Marca Rei, Scudetto. Irmão. Dê destaque ao símbolo do Clube do Remo. Dê destaque. Que você olhando, parece que não é do Remo a camisa. Essa é uma opinião minha. Você não é obrigado a concordar. Muita gente achou linda a camisa. Linda a camisa. Não é que seja feia. Não destaca o símbolo. O mais importante de uma camisa é o símbolo do Remo. Você vê que é a camisa do Remo. Você vê na camisa do Ciro. Não dava pra ver que é a camisa do Remo. Só se você chegar bem perto. E nessa camisa aqui também. Não dá pra ver que é a camisa do Remo. Que é toda preta. Só se você chegar bem perto. Então, bora melhorar isso aí. Bora dar destaque ao símbolo do Remo. Que é o mais importante da camisa. Beleza? É uma crítica minha construtiva pra vocês aí. E vocês, torcedores, não são obrigado a concordar. Quem gostou, compra lá. Beleza? Tudo certo. Tamo junto? Como eu vinha falando aqui, né, pessoal? O Camisa 10, que o Remo quer contratar, pessoal. Vai ser um dos jogadores mais caros. É segundo informações do elenco, né? Diego Torres, né? Fiquei muito feliz aí com essa notícia. É um nome bem forte, né? Já que ele tem uma ligação com o Marcelo Cabo aí. O Diego Torres jogou com ele, né? E o Anselmo Ramon, centroavante, também pode vir. Mas já ouvi falar que ele ganha uma ponta valendo no CRB. Se eu não me engano, mais de 100 mil, 150 mil. Não sei quanto é. Então, vamos aguardar. O Camisa 10 pode estar sendo o Diego Torres. Se Deus quiser, vai ser. É um bom jogador, o Diego Torres. A não ser que ele chegue no Pará e desaprenda a jogar, como a maioria acontece aqui. Então, o Diego Torres e o Anselmo Ramon, pode ser o nosso 10. Tem muita gente que fala Giancarlo. Giancarlo é igual o Rafael Donato, do Vila Nova. Não sai do Náutico, não sai do Náutico, o Rafael Donato. Vocês viram, os caras veneram, os zagueiros, a guerraço. Jamais vinha pro Remo trocar um time que todo mundo ama ele. É a mesma coisa no Náutico, o Giancarlo. Acho muito difícil, a não ser problemas de salário. Então, muita gente também comenta o Giancarlo, mas esse nome aí do Diego, a Argentina, Diego Torres, tá ficando muito forte dentro do Bainão e ele pode ser o nosso Camisa 10. Juntamente com o Anselmo Ramon, que é centroavante, goleador, bom centroavante. Espero que esse Vieto Remo nos ajude aí pra gente subir pra Série B aí. Tá, pessoal? E a diretoria deve anunciar, como eu tava falando aqui, uma contratação bombástica, já falei, né? Bombástica. E segunda informação, boatos, boatos, tá, pessoal? Isso aqui não é um programa de fofoca, mas eu falo boatos pra gente ficar... De repente acontece, aí, pô, né? Sobre o José Aldo, tá? O José Aldo, né? Que foi puituando, tá indo puituando, né? Mas segunda informação, foi só pra desviar o foco. Todo mundo sabe que o que manda no futebol é o dinheiro. É o dinheiro que manda no futebol, não é mais amor. Então, se o Remo, se o Remo oferecer um bom dinheiro pro José Aldo, ele vem, pode sim vir pro Remo. Por que não? Então, essa, inclusive, colocaram assim, pode ser uma travessia da Almirante Barroso, essa contratação bombástica. E quem sabe pode ser o José Aldo, né? Vamos aguardar. Eu, particularmente, não acredito, mas pode ser no futebol. Hoje em dia o que manda é o dinheiro. É o dinheiro, e não amor a camisa, não existe mais isso. Beleza? Então, vamos ficar ligados aí. De repente pode estar pitando o José Aldo, né? Falaram que é puituando só, né? Supostamente pra desviar o foco, que vocês sabem, da rivalidade entre Rima e Mucura aqui no Pará. Beleza? O Diego Tavares também, que jogou muito ontem, jogou muito ontem lá contra o Paissandu, né? Que é ponta na Vila Nova, pode estar acertando com o Clube do Remo. Eu achei um ótimo jogador, só que só tem um problema. O último passe dele, que eu não achei muito bom. Ele driva todo mundo, mas no último passe ele não tem aquela qualidade. É igual o Bruno Alves, apesar de ser campeão de assistências no Clube do Remo esse ano, mas o último passe do Bruno Alves não era bom. Ele driblava, fazia jogada bacana, na hora de executar, não executava legal. Então, vamos ficar atentos aí. O Diego Tavares, inclusive a imprensa de lá, repórter de lá, disse que ele estava certo com o Clube do Remo, o Diego Tavares, e o moleque joga bola. Arrasta todo mundo. Estou vendo que temos um time, apesar de 30 e poucos anos de jogadores, mas são jogadores velozes, né? Vamos aguardar. Então, Diego Tavares pode estar pintando no Clube do Remo aí. E mais uma vez, Mucurento, vocês são o time cagado, meu irmão. O time cagado. Mas não estou triste, não. Estou tranquilo, apesar de ter perdido dinheiro. Mas estou feliz pelo meu clube, que nós estamos com o planejamento adiantado. Estamos montando um bom time. E se Deus quiser, esse ano vai ser tudo nosso, né? E o Leão vai estraçalhar. Todo mundo é Mucura, é Águia. É tudo que vem pela frente. Beleza? Estamos juntos. Por hoje é só. Desculpa não ter feito vídeo ontem, pois estava rodando no 99, tem que pegar uma grana, né? Então, muito obrigado aí pela paciência. Está aí o vídeo para a galera aí. E parabéns para os Mucurento, né? Parabéns para os Mucurento. Meu primo Hélio e o Willems devem estar felizes. Já me mandaram tanta mensagem mesmo. O celular está quase para estourar aqui. Mas não dá em nada. Pode encarnar. Que fomeu o Curento, encarne aí nos comentários. Que não dá em nada. Beleza? Aqui é Remista Raiz, não é Nutella. Beleza? Estamos juntos. Então, fiquem com Deus. E fui, papai.